Então galera, no vídeo de hoje é um vídeo bem simples, mas porém tem algumas pessoas que não sabem dessa função aí Nas suas fotos aí, da sua galeria, tá gente? Como você saber o dia e a data aí certinho, o dia que você tirou tal foto, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou entrar aqui na minha galeria E eu vou aqui na minha câmera e vou escolher uma foto qualquer aqui, ó Então, se eu quiser saber o dia e a data que eu tirei, o mês, o ano aí certinho, tá? E a data que eu tirei essa foto aqui, você vai fazer o que? Você vai tocar na sua foto, vai vir uns três risquinhos no meu telefone aqui embaixo, isso pode ser em cima, tá? Os três pontinhos aqui, ó, dá um toque aqui e agora você vai tocar em detalhe Pronto, galera, aqui vai estar mostrando aqui pra vocês a data, que é 9 de janeiro de 2024 E a hora foi 18 horas e 14 minutos, tá gente? Quando eu tirei essa foto, tá gente? Beleza? Tá marcando aqui a marca celular, enfim, galera Então, lembrando, você vai saber a data, o mês e o ano que você tirou a foto, tá gente? Lembrando que serve também tanto pra foto como pra vídeo, tá? Lembrando, se alguém mandar uma foto pra você pelo WhatsApp Ou um vídeo Você também tem essa função pra você saber o dia que a pessoa mandou pra você, tá gente? Tá? É o mesmo procedimento, tá gente? Esse aqui é do Instagram, ó Toca aqui Detalhe E vai estar aqui mostrando aqui Essa foto aqui Qual Foi enviada pelo Instagram pra mim, tá gente? Aqui, ó 23 de janeiro de 2024 21h40min É uma função simples, mas Sempre tem aquelas pessoas, galera, que Não se aprofundou aí nisso, tá gente? Então, não sabia, tá? Beleza? Então, se você gostou do vídeo, compartilhe Deixa o like Abraço pra vocês E Fui Até a próxima Tchau 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 Obrigado.